Em conformidade com o disposto na Lei nº 8.112-90 e suas alterações, é correto afirmar-se que será concedida licença à servidora gestante por 4 meses, sem prejuízo da remuneração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.